Música Lamanito, sejam bem vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece eu sou Ista E hoje estamos aqui com mais um episódio de Pokémon Collections Essa série onde a gente meio que coleciona muito Pokémon né Lamanito, queria aqui perguntar pra vocês uma coisa muito importante nesse episódio Antes de a gente começar eu quero saber de vocês, qual horário que vocês preferem pra eu postar vídeo aqui no canal tá Eu quero saber pra gente meio que começar a postar dois vídeos e se a gente meio que tiver um tempinho a gente pode postar três né Mas aí depende de vocês tá bom, mas olha só gente, se você quer mais episódios de Pokémon Collections Tem que clicar no gostei pra gente tá postando vídeos todos os dias aqui dessa série E hoje temos uma coisa importante pra fazer cara Eu quero fazer uma coisa pra ajudar uma pessoa que entrou recentemente no servidor Eu quero ajudar ele, meio que fazer uma boa ação pra um amigo meu que eu ajudo de vez em quando Inclusive cara, essa pessoa é o Arunan tá O Arunan ele começou a jogar aqui Só que aí que tá, meu querido Ele basicamente não tem nada E eu quero ajudar ele com um celularzinho Pokémon tá É isso que a gente vai fazer hoje Vamos meio que dar um presente pra ele E pra isso eu tive que pegar bastante Quartz lá no Nether Então faz favor lá manito, clica no gostei Pra gente tá meio que chegando logo a 50 mil inscritos Né, vamos guardar essas coisas aqui Que eu também vou aproveitar e vamos fazer o seguinte Nesse episódio eu tô pensando em fazer também algumas Ultra Ball Algumas Poké Luck e dar de presente pra ele abrir Que você acha né Seria interessante né Talvez seria bem interessante né Bom, vamos lá Então basicamente pra fazer esse Poké Luck Ou esse iPhone Pixelmon A gente precisa fazer umas partes aqui interessante cara A gente vem aqui e faz essas partes aqui Só que pra pegar essas partes A gente precisa craftar algumas coisas Tipo essas battery Essas coisas aqui né E pra isso a gente vai precisar do que? Vamos precisar de Redstone De Stone De Iron Pelo que eu vi a gente vai precisar de Iron Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu tenho Iron aqui Eu tenho Iron, me diz que eu tenho Iron cara Me diz que eu tenho Iron Deixa eu ver aqui Cara, eu não sei É meu queridão É, feirou Feirou Mas vamos tentar fazer aqui o que a gente tem Ó Aparentemente eu tenho Redstone A gente pode fazer então Essa parte aqui A gente pode até fazer essa Vamos pegar então os quartos Aqui quartos Vamos lá Todos os quartos que eu tenho Realmente eu peguei bastante em off Deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente utilizar Tem os Glass que a gente vai utilizar E é isso né Bom, vamos fazer a primeira parte Que é essa daqui Vamos colocar o máximo de Glass que der E também as Redstone Seis Eu fiz seis desse Agora a gente precisa fazer o que? Vamos fazer também Essa parte aqui Que é bem simples Eu vou fazer um pack desse daqui Deu nove Eu vou fazer mais É bom sobrar do que É... Não ter né Vamos abrir aqui E ver se a gente consegue essa primeira parte né Nada 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 Opa, veio Olha só, veio Ainda sobrou Cara, perfeito Temos já uma parte Do nosso Fone Pokéfone Nosso iPhone Pokémon né Essa parte aqui É a front case Seria meio que a telinha do nosso Pokémon Ou do nosso celularzinho Agora a gente precisa meio que fazer As outras coisas né Bom, eu tenho por enquanto O monitor block Eu não sei se vai vir De primeira ou de... Opa, veio Perfeito Temos mais uma parte Ao total são duas partes Tá gente São exatamente duas partes Ok Que a gente tem Agora a gente precisa de mais três Agora a gente precisa do que? A gente precisa agora Do circuit Que circuit É esse daqui Que é um pouco mais difícil de fazer né Ele vai ouro E redstone Bastante quartzo né Então Vamos utilizar aqui E não vamos meio que É... Meio que Sem mão de vaca né Porque a gente tá dando um presente Né Lomanita Então vamos ver Se o circuito Vai vir Nessas doses Se não vir Vai ser um problema Porque a gente vai precisar Minerar em off E ir atrás de coisa aqui Tá Não veio Cara Esse circuito É a parte mais chata De se vir gente É a parte realmente Muito chata Porque a gente gasta Muita ouro E muita redstone Cara Redstone É uma coisa rara De conseguir aqui Viu É muito difícil de conseguir Bom Não tem problema A gente pode vir aqui E faz mais Tá bom Vamos fazer aqui E vamos meio que ir dividindo Eu fiz mais quantos Eu vou precisar também de quarto Fiz mais dez Caraca A gente precisa de mais ouro aqui Perfeito Vamos dividir Onze Ai cara Vamos por favor Cara Nessas quatorze Tem que ir Porque eu gastei tudo Meus minérios Vai vir Por favor Circuito Venha circuito Opa veio Perfeito Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se vem mais Só porque a gente gastou muito Ouro né velho Olha isso Veio só uma cara Bom Não me interessa né Presente é presente Vamos lá Agora a gente precisa de três De mais coisas Já foi o circuito Agora a gente precisa fazer A battery case Que é a battery case É bem simples É só a stone E também Quartzo Vamos pegar e fazer mais aqui Olha Não tem problema A gente pegar e fazer Sei lá Doze Quatorze né E essa daqui Provavelmente vai vir de prima Também meu parceiro Venha Opa Veio Olha só E sobrou sete Cara Boa Veio mais Veio mais Olha Perfeito cara Bom Agora Já que agora a gente precisa Só de mais um Que seria a bake case Que a gente precisa de iron Eu fiz Alguns irons que sobrou aqui Mas eu não sei se vai Ter como a gente fazer ele Porque Ele usa muito quartzo E pelo que eu lembro Esse daqui é o mais chato De se fazer gente Se eu não me engano É o mais chato Vamos tentar vir nessas quatro Se não vir Eu vou precisar de iron E iron É uma coisa Não tão difícil de conseguir Porém A gente vai precisar Minerar Ou também Meio que Conseguir iron Pra fazer Esse último item Pra ele Só que aí que tá Eu não sei onde o Arun Mora Então Talvez Eu vou precisar Meio que ir atrás dele Conversar com ele Pra dar isso aqui de presente Mas Querendo ou não É um presente Que a gente precisa Pra ele E é isso né Bom Ou eu vou precisar Ir no bioma de mesa Pra gente começar A pegar iron Porque lá Tem os biomas de metal Ou tem os pokémon de metal E lá é bem interessante A gente Conseguir as coisas Cara Bom A gente só precisa de iron É só isso né Só isso cara E iron não é uma coisa Difícil de conseguir Deixa eu ver se eu tenho Algum Aqui ó Eu tenho um bioma de mesa Perfeito É o bioma de mesa Isso é o bioma de mesa Um da TP lá então Deixa eu ver se eu tenho Algum espoteito Aqui comigo Não tenho nada de comida Ainda vou precisar furtar Comida da galera Bom Ó Mas olha só A gente precisa encontrar O agron Que é um pokémon Que dá steel Ó Esse corcorro aqui Eu não sei se ele vai Dar pokémon Iron pra gente Mas ó Ele dá carvão E também Meio que Como que é o nome Eu esqueci cara Eu esqueci Eu literalmente esqueci O nome Disso daqui Um pod blaze Isso aí Pô Olha ali Não Não encontrei cara Nenhum pokémon Tipo metal Cara É sério Lomanito Bom De qualquer maneira Eu vou aproveitar Que eu tô no bioma de mesa E vamos fazer uma coisa interessante Aqui Que eu vou É Basicamente Que minerar né Ó Um agron ali Encontrei um agron E também Um cactur Cacturs Cacturs Bom Não sei gente Vamos vir aqui Vamos eliminar ele já Porque nós Eita O cacturne Ele É Parece fortinho Hein Porque ele tancou Um hit do meu Do meu Milotique Velho E eu tô achando gente Que eu tô quase desistindo De upar o Milotique Porque a galera falou Que ele não é tão bom Sim Eu fiquei de cara Eu falei Será que a gente Upa Não sei Mas vamos ver Vamos utilizar nosso dragonite Que no próximo episódio A gente vai evoluir ele Sem falta Transformar ele em dragonite E vamos eliminar aqui ó Esse bonitão aqui ó O iron Que ele é É a anti-evolução do agron E ele vai dar iron pra gente Espero que sim Ó Tá vendo que ele deu um iron Só que ele deu um nugget Porque ele é anti-evolução Do agron E tem um garchomp ali gente Hum Um garchomp seria interessante A gente capturar Porque eu quero Pegar um garchomp perfeito né Bom De qualquer jeito Eu vou ter que ficar aqui Tentando É Pegar iron E tem um salamense ali Será que ele é o boss? Peguei de primeira Boa Será que ele é um boss? Eu espero que não Não Ele não é boss Ele não é boss Boa Boa Ele não é boss Cara Eu quero pegar um salamense Cara Pra quem não sabe Salamense É um pokémon forte E ele tipo dragão E é muito difícil Você conseguir pegar ele Vou aproveitar e pegar aqui Bom De qualquer jeito Eu vou ter que Tem outro aqui ó Tem outro aqui do lado Um do lado do outro De qualquer jeito Eu vou ter que ir lá minerar Voltar lá em casa Pegar minha picareta De eficiência 5 E também Terminamos de fazer Tudo que tínhamos que fazer Aqui em mineração né Pelo menos Virei uma topeira Durante um tempo né E conseguimos bastante minérios Eu acho que agora A gente precisa Mesmo É deixar essas coisas esquentando Pra gente meio que Como eu posso dizer Fazer o treco Para o aruã E basicamente Falta só A Backcase Que seria meio que A parte que segura O celularzinho né Eu já estou esquentando Gold Porque no próximo episódio Estou pensando Em fazer umas Puckluck Pra gente abrir né Bom Olha só O que a gente precisa aqui É os irons Vamos então fazer Então aqui E tirar logo Mano Mano Eu preciso arrumar logo As minhas coisas Porque está muito bagunçada gente Basicamente está muito bagunçado mesmo Como assim Santa bagunçado Olha só Se você vir aqui Depois daquela trollagem Que o Gustavo fez comigo Meio que As minhas coisas Ficou tudo bagunçada Olha E eu estou pensando Em fazer o seguinte Cara A gente meio que Começar a fazer Esse chest Olha Esse chest aqui ó Esse chest de Iron Tem o de ouro E também Tem até o de obsidian Se eu não me engano Esse chest Eles deixam O Cada Meio que Como eu posso dizer Cada chest De Minério Tem Me representa Uma quantidade De De tanto Que dá pra colocar Ali Por exemplo Se eu fizer o de iron Ele vai aumentar Um pouco o espaço Se eu fizer o de ouro Ele vai aumentar Mais um pouco E vice-versa Realmente É interessante A gente fazer Eu acho que A gente já pode Meio que começar A ir atrás disso Bom Mas o vídeo Do vídeo Não é esse A gente vai fazer O pokéfone Pro aroanzinho Vamos lá Pegar e fazer Então Na verdade É arroba Pok Aí eu vou conseguir Meio que pegar Aqui e fazer Essa black case Aqui pra ele Né Bom Estamos quase lá Eu fiz 5 Eu acho que a gente vai precisar Agora fazer Pouco Cara Eu acho que a gente vai precisar Tanto agora Vamos fazer então Esses últimos 14 17 Eu acho que vai Com 17 Eu acho que vai Lomonito Vai lá Confia Cruzem o dedo que vai vir Veio Cara Veio Ainda sobrou Cara Bom Vamos fazer aqui Qual é a coisa que a gente precisar Dar pra mais alguém A gente guarda aqui no baú Né Bom Agora a gente vem aqui E vamos digitar Aqui Eita Não tá Por que tá What the fuck Vocês estão Eu hein Ah eu abri o negócio Calma aí Tirar dessa bússola Como que eu tiro daqui Eu não lembro Romanito Eu não lembro Ah isso aqui Pronto Lembrei Pronto Agora a gente vem aqui E faz um pokefone Pro Arunzinho Né cara Vamos guardar Então guardar As outras coisas aqui A gente não vai utilizar agora Vamos guardar Essas coisas que eu Entrei no modo topeira E tem muita coisa Que a gente precisa guardar aqui Né Agora eu só preciso Esperar o Arun Entrar no servidor Pra me entregar Esse presente pra ele Eu não sei Onde que fica a base dele Realmente eu não sei Eu queria saber Deixa eu ver Tem o laboratório Tem o Gustavo Tem a casa É eu não tenho Gente Eu não tenho A base do Arun Então comenta aí Pra mim Qual que é A base do Arun Pra me entregar Esse presente pra ele Tá bom O intuito do vídeo Foi só isso mesmo A gente fez o presente Pra ele E eu quero saber De vocês Atualmente Esse Pokémon é Shine Abdrill Abdrill Shine Parece ser muito Shine Deve ser de Alola Cara Provavelmente deve ser de Alola Mas olha só gente Basicamente o vídeo Foi esse A gente conseguiu fazer Um presente pro Arun E eu quero saber De vocês Lomanito Qual é o melhor Meio que Composição Pra o nosso time Aqui Cara Particularmente Eu acho que Tá faltando Apenas um Pokémon Que a gente precisa Ter aqui Na nossa Na nossa Composição E eu vou atrás dele No próximo episódio Tá bom Não nesse No próximo No próximo Porque basicamente Eu quero evoluir O nosso Dragonite Pro Dragonite E também Quero conseguir Conseguir um Pokémon Tipo Raio Só que aí Qual o melhor No vídeo De Pixiemon Valeu Falou E fuiê Tchau 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 Tchau